Eu, hoje eu vou comprar um, hoje é o meu aniversário, eu vou abrir esse copinho pra comprar um presente pra mim Então vamos lá, vai pra mim Então bora lá Bora lá Se inscreve no canal Esse copo tá cheio, nossa Vamos ver, estamos abrindo Eita Tá difícil Tá difícil mesmo? Tá muito difícil Eita Vem aqui Não para que você tá lá Olha o que tá fazendo Eita, tá quase lá, vai pai Ah, tá abrindo Agora, vamos lá Eita, nossa Quanto que erro Olha, vamos derramar aqui, ó Eita Tanto não erro que a gente juntamos Olha, não tem algumas aqui, só Tira, vai tira Vamos comprar um presente? Não Qual que é o presente que você quer? Cozinha de brinquedo Para de gravar, menina Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau